Falei pessoal, beleza? Tudo certo? Aqui quem fala é Adriel Porto, o criador do curso de importação Ultra Importador e do site Ultra Importador. E eu tô aqui agora pra fazer um unboxing. Pra quem não sabe, unboxing é quando você faz alguma compra, alguma coisa, você abre a caixa na hora, assim, no vídeo. Então vamos lá, eu fiz a importação de alguns relógios Invicta, da marca Invicta, tá? E chegaram hoje, tô super feliz, a caixona que chegou. Demorou mais ou menos uns 10 dias pra chegar, 10 dias úteis, foi muito rápido, tá? E eu vou abrir aqui e vou falando mais, mostrando aqui pra vocês. Tô muito ansioso com essa compra. Nessa importação aqui, eu comprei só o relógio Invicta, tá? Eu gosto muito, é um produto que eu gosto bastante, que é o relógio da mais essa marca. Olha só, pessoal. Tudo muito bem embalado. Muito certinho. A caixa muito bem embalada. Bora abrir aqui o saco. Olha, muito tudo bonitinho, com um negocinho da Invicta. Não sei se vocês estão vendo aí. Caixinha amarela, bonitinha também. Essa aqui também é da Invicta, é uma caixinha um pouco menor. Vou abrir o relógio já já pra vocês aqui, pra mostrar como é que... Ó, isso aqui é maiorzão. Como é que é por dentro, tá? Deixa eu só organizar. Aqui, outra vez. Então, é o seguinte. Mais três relógios da Invicta. Eu fiz a compra, pessoal, de seis relógios da Invicta, tá? Antes de abrir os relógios, eu vou falar aqui pra vocês. Como eu disse, demorou em média 10 dias úteis pra chegar, assim que eu fiz a compra, tá? O preço dos relógios, cada um custou uma média de 90 dólares, 80 dólares. Essa média aí variou um pouco, de um pra outro, tá? E... E chegou... Além de chegar bem rápido, os relógios são originais. Temos aqui que são baiados a ouro. E eu paguei uma taxa de... 500 reais, tá? Aí muita gente pode perguntar, poxa, mas se você pagou uma taxa de 500, aí ainda valeu a pena importar? Valeu muito a pena importar. Tá? Porque, apesar da taxa ter sido esse valor, eu vou pagar em média, assim, no valor final, já, com frete, taxa, imposto, com tudo. Cada relógio vai ser pra mim por uns 400 reais, 450 reais. E eu vou vender cada relógio aqui por mil reais, em média. Então, eu vou ter um lucro de mais 100%, mesmo com a taxa. Entendeu? Então, óbvio que valeu muito a pena, né? Óbvio, eu tenho um cartãozinho. A Invicta. Vou abrir todos aqui pra vocês pra mostrar. Nossos relógios são realmente lindos. Que relógios bonitos, óbvio. Eu sou suspeito a falar porque eu gosto muito de relógio. Então, muito mesmo. Vou pegar a câmera aqui pra mostrar pra vocês como é que viria dos relógios. Olha só esses relógios. Não tá focando. Olha que relógio bonito. Esse aqui, nossa, é muito bonito mesmo. Esses relógios, os dourados, são baiados a ouro, tá? No caso desse aqui. E, se eu não me engano, foi 100 dólares. Eu tenho que lembrar. Eu anotei tudo certinho. Então, é isso aí, pessoal. Vieram com a... O negócio da Invicta. Tudo certinho. Como eu disse, foram 10 dias úteis. Cada relógio foi em média de 90 dólares cada um. Paguei uma taxa de 500 reais. Mas, mesmo assim, cada relógio vai sair pra mim. Saiu em reais pra mim. Uma média de 450 reais cada relógio, tá? E cada um dá pra vender por essa média de mil reais. Então, em cada relógio eu vou ter um lucro bem maior que 500 reais. E, se eu quiser, eu vendo mais caro ainda, tá? Eu fiz uma pesquisa de todos os relógios antes de comprar. E, na internet, eles estavam sendo vendidos a 1.200, 1.300 reais. Por aí. Então, é isso aí. Espero que tenha gostado do vídeo, tá? Se você quiser aprender a importar dessa forma. Ter lucro. Igual eu tenho, assim. Já sabe. É só entrar em contato comigo. Ou, então, clicar no link na descrição. Dá uma olhada no meu curso completo de importação. Que eu explico mais sobre isso. Com mais detalhes. Ensino a importar, tá? E você pode estar aprendendo a importar e fazer igual eu estou fazendo aqui. Então, é isso aí. Espero que tenha gostado do vídeo. Valeu!